Olá, pífios! Como é que vocês estão? E vocês, que são patéticos, estão bem? E vocês, pragmáticos? E o trio, pífio, patético e pragmático? Se você é os três ao mesmo tempo, você está de parabéns. Você deveria pedir música no meu canal. Gosto muito de vocês. Bom, ora as bolas. Não estamos aqui para falar nem do Flamengo e muito menos do Mengão. Estamos aqui para falar do maior time da história, do clube de regatas Racing. Começando com o Palmeiras, que é tão pífio que só consegue ganhar pelo estadual. Ganhou o grande estadual, vencendo o rival por 4x0. Um jogo que não valeu nada. Um campeonato que valeu menos ainda. E agora continua a sua atuada pelo campeonato paulista, conseguindo ganhar do time do Corinthians e agora do Bragantino. Se não é paulista, com certeza o Palmeiras não ganha. O Ceará, que conseguiu um empate heróico, que vai entrar fora as bolas para a história do Ceará. Ganhamos do Flamengo, um empate por 2x2. Achamos um gol com o Nino Paraíba. Fora as bolas. Ah, que legal. Hugo, pelo amor de Deus, se posiciona melhor nos lances, meu caro. E o Galo Mineiro, sempre ajudado, conseguiu com o Dudu Hulk ganhar. Vamos ao próximo. Internacional de Porto Alegre, que perdeu um título para o Flamengo. Se vocês não estão recordados, olha só, olha só. Eu adoro fazer a metalhadorazinha com a mão. Parece que estou fazendo uma metalhadora. Tá, 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 tá. É o Internacional, que havia perdido o título para o Mengão. Fora as bolas. Agora, conseguiu de novo não conseguir ganhar do pifo hipatético Corinthians. Parabéns ao Internacional, que mais uma vez vai ganhar o título de banana do Campeonato Brasileiro e não vai conseguir performar melhor. Se você é meu seguidor e não sabe o que é performar, vai seguir com a Lê Oliveira. Fluminense, que dessa vez evitou fazer a cera e continuou fazendo seus gols com o Cano. Se não fosse o Cano, o Fluminense estaria na Série D. Bom, isso não porque tem advogados. E o São Paulo e Cuiabá, hein? Que absurdo. O juiz conseguiu irritar mais o time de Cuiabá, do Mato Grosso, do que o pilhado no meio de semana me irritando no programa de rádio. Mas ele conseguiu tomar o troco dele e se colocou no lugar dele. Agora o Cuiabá, a hora das bolas, perdeu três pontos no Morumbi. É que até o Lugano, vejam só essa matéria, até o Lugano, vejam só, até o Lugano, admitiu que foi um absurdo o que aconteceu. E o English Team, que era para eu gostar bastante do Botafogo, com o Mecenas, inglês, mas assim, não tenho nada a ver, não tenho nada contra, nem a favor. Conseguiu mais uma vitória. É o time do Put Fire, né? Botafogo, para quem não sabe e não estudou inglês, que não teve oportunidade de estudar inglês. Não é verdade? Bom, e o Fortaleza flertando com a Série B e o seu grupo dificílimo na Libertadores. Agora foi um comentário sério. E o Juventude, que conseguiu vencer com dois jogadores a menos. Pelo menos, algum time verde dá orgulho aqui no Brasil. Porque tem outros times verde que só jogam retrancados com técnicos pífios, patéticos e pragmáticos. Não vou falar o nome. Enfim, estou a fim de viajar para ficar na praia e ver Palmeiras. O Curitiba, outro time verde que dá orgulho, venceu e mostrou para o rival Furacão como é que se faz para não cair para a Série B. Já o Santástico, que vocês elogiam, adora elogiar o Santástico. Olha, para as bolas. Santos vai longe. Perdeu para o maior time verde da história, o Goiás, que conseguiu com Jair Ventura e outros ganhar do Santos, que agora tem grandes desafios. Estou comentando muito sério hoje. Bom, esse aqui é o Mauro César de Espenteia no canal do Rude. Até porque o orgânico aqui está muito pequeno. Está menos orgânico do que a geladeira do próprio editor do canal. É o Elan Dias. Eu não sei se ele vai colocar essa piada. Afinal, estou brincando com ele. É uma brincadeira, meus caros. Enfim, e vocês que estão achando que o Flamengo vai brigar para não cair? Ora as bolas, vocês não têm a mínima noção de futebol. Vocês deveriam sair do futebol. Vocês deveriam vazar do futebol, porque vocês não podem estar nesse ambiente. Curta o canal e até mais.